E finalmente todas as novidades do Brawl Pass são reveladas Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo sobre o Brawl Pass As missões, as caixas, as recompensas durante o Brawl Pass E tudo mais que você quer saber Vamos comprar aqui, agora, o novo Brawl Pass E saber todos os detalhes neste vídeo, aqui no Canabra do Clash Ok E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E agora sim com o Sneak Peek 1, com todas as novidades a respeito do Brawl Pass Neste vídeo eu vou fazer tudo sobre o Brawl Pass, também sobre as missões E também uma novidade muito legal Vamos começar vendo a nova tela de abertura do Brawl Stars Então segura aí na cadeira e bora lá Vamos ver juntos aqui a nova tela de abertura do Brawl Stars Que tá demais, então bora lá É isso, a nova tela de abertura totalmente tematizada De acordo com o Brawl Pass Provavelmente deve ser assim que a gente vai seguir De acordo com o que a gente já sabe também do Clash Royale Também que já acontece dessa forma A gente já caiu aqui dentro do jogo, já estamos dentro do jogo E já vemos uma novidade aqui galera Então, além da tela de abertura nova Do som ambiente também que muda Aqui a gente tem já no canto inferior esquerdo Brawl Pass, ali o passe do Brawl Stars E já não tem mais as caixas que ficavam ali Eu vou mostrar pra vocês onde elas estão E mostrar pra vocês tudo sobre o que vocês precisam saber Do Brawl Stars no Brawl Pass Ah galera, mas antes de sabermos Sobretudo do Brawl Pass Não esqueça de quando for comprar as gemas Pra poder conseguir o seu Brawl Pass Vira aqui na loja e ir lá no final Clicar em inserir código E colocar o código BRUNOCLASH Assim você vai ajudar o canal Bruno Clash sem pagar nada a mais Por isso e ser aí um dos contribuidores Um dos caras tops Do Brawl Stars E do canal BRUNOCLASH Então não esqueça Código BRUNOCLASH na loja Tamo junto E bora ver as novidades Bora clicar aqui em Brawl Pass E tá aqui a tela do Brawl Pass Que vocês terão aí na sua conta Quando chegar a atualização Que tá bem próxima Bom, é o seguinte Tá aqui a tela pra vocês Essa é a tela do Brawl Pass Temporada 1 Bazar da Tara Em português já tranquilão Temos algumas coisas pra fazer aqui Primeiro A gente vai ver aqui É, as caixas Lembra que eu falei que tinha As caixas que você deixou pra abrir Sumiu Agora tem Brawl Pass ali, né Calma Aqui em cima, ó Do lado direito superior ali, ó Abrir caixas pendentes Quando você clica aqui Aparece quantas caixas você deixou De abrir Nas suas Na versão anterior Vamos dizer assim Eu tinha 30 caixas Já apareceu aqui 30 caixas grandes Uma não sei o que comum e tal Você abre as caixas Tranquilão Não tem problema Abriu as caixas É GG Então as caixas que você não abriu Vai tá aqui Pra você poder abrir Então não se desespere Bom Outra coisa que a gente vai ver também É em si O Brawl Pass Vamos começar a falar do Brawl Pass em si E depois Também Eu falo Das missões A gente vai ver ali, ó O seguinte A gente tem como Gemar sim O Brawl Pass todo A gente tem aqui as gemas 30 gemas Tranquilão Mas Vamos mostrar aí O que que tem Nesse caminho do Brawl Pass Vamos primeiro Ativar o Brawl Pass E pra comprar o Brawl Pass Você precisa de 170 gemas Como eu falei pra vocês Mas calma Olha que legal Isso daqui que eles colocaram Vamos clicar aqui em ativar Aparece aqui O tema Do Do Brawl Pass O tema não Na verdade A recompensa mais esperada Do Brawl Pass Que é o novo Brawler O Gale O Brawler cromático Tem ali stickers também Que a gente já viu Tem os emotes Que a gente já viu Tem também Uma possível skin ali também Do Gale Que pode vir também E as caixas também E a grande diferença O Brawl Pass Pra você desbloquear o Brawl Pass 170 gemas ali Desbloqueia emissões extras E recompensas Do Brawl Pass Pra você ganhar essas coisas extras Combo Ou você pode comprar O Combo do Brawl Pass Que são O Brawl Pass Mais 10 níveis 10 patamares 10 níveis né No Combo do Brawl Pass E essa é por 250 gemas São aí 80 gemas a mais Você vai ver que em tese Vale a pena se você quiser E dá uma adiantada Se você tiver essas gemas Pode valer a pena também Vamos lá Vamos comprar então Já Com o Combo do Brawl Pass Não já temos 250 aqui né Vamos fazer o seguinte Vamos comprar No Nas missões No Brawl Pass Normal E a gente soma Quanto seria Pra poder chegar Ao nível 10 E aí a gente tem uma ideia De se vale ou não A pena Comprar o Combo do Brawl Pass Mas Eu acho que vai valer E muito São 80 gemas a mais Bora comprar o Brawl Pass Adquirir Comprei o Brawl Pass Agora eu tenho As duas recompensas Entendeu Eu tenho a de baixo Que é A de baixo Que é Free to Play Que é de graça Pra quem não quiser comprar Ou não puder comprar E a de cima Que é a do Brawl Pass Eu posso abrir a caixa Aqui tranquilo Posso abrir a caixa Aqui tranquilo De boas E posso gemar aqui ó 35 fichas E pular Para o próximo patamar Então ó Vamos ver Até o nível 10 hein 30 Depois mais 30 Depois mais 30 Só que Já compensou Comprar o Combo Do Brawl Pass Que a gente teria visto Em 3 níveis Você já compensa Comprar lá Porque aqui a gente Já gastou 90 E lá você gastaria 80 a mais Desbloqueando Até o nível 10 Aqui Então vale muito a pena Comprar o Combo Do Brawl Pass Ganhando 10 níveis Aí Vai valer a pena Com certeza Se você tiver Faça isso Que vale a pena Bom Vamos falar em todas as recompensas Caixa grande Mega caixa Para quem comprar O Brawl Pass Vamos no caminho De graça primeiro hein Caixa grande Caixa comum Aí tem gemas 10 gemas Vamos contar as gemas Também Bacana hein 10 gemas ali ó Tem muita 20 gemas Tem muita coisa aqui 30 Olha quanta recompensa hein Todo nível tem uma recompensa Isso é muito bacana 40 gemas Olha quantos níveis 50 Opa Aqui tem 20 gemas Beleza Então ó 60 gemas Aí aqui a gente vai andando pra frente 80 gemas Mais pra frente Aqui vamos ver se tem mais 80 gemas No total 80 gemas No total Mega caixa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, olha quanta mega caixa hein 8 mega caixa E 8 mega caixas Temos 8 mega caixas pra quem não comprar o PES Mas olha o que acontece Se você comprar você ainda ganha mais uma mega caixa Tem 2 mega caixas 3 4, 5, 6, 6, 6 mega caixas a mais Então você vai aí pra 14 De 8 você pula pra 14 Bom vamos falar então agora das recompensas extras Pra quem compra o Brawl Pass Pra você ver como vale a pena hein galera Ó temos além da mega caixa Caixa grande e tal Nós vamos ter aí muito ouro também Pontos de poder também pra poder melhorar os Brawlers E aí o que é mais interessante Que a galera queria saber No nível 30 você libera o Gale O novo Brawler cromático do Brawl Stars No nível 31 você libera a recompensa Do emote do Gale O novo emote do Gale Tá aqui também 30 e 31 hein Aí depois no 35 tem mais uma reação De emote do Gale também No 31 e no 35 No 39 mais um emote novo No 43 mais um emote novo Olha quanto emote No 47 outro No 49 outro No 51 outro 53 mais um Olha que doideira 55, 57, 59 E pra fechar com chave de ouro No nível 60 Você libera a skin do Gale O Gale comerciante Olha que legal Então esse aqui é o Brawl Pass Em detalhes pra vocês Mas Bruno Como que eu consigo passar De um nível pro outro Dentro do Brawl Pass Eu tô no nível 4 Eu quero ir pro nível 5 Eu tô no nível 3 Eu quero ir pro nível 3 Ganhando fichas Esse caminho aqui é completado por fichas Né? Então ó Você clica aqui e você vai ver ó São 150 fichas Pra passar do nível 3 Pro nível 4 150 E isso vai aumentando Conforme o nível Né? E como eu ganhei as fichas Você completa missões Tá aqui em cima As missões pra você ó Cause 90 mil pontos de dano Em pique gema Então Joga pique gema Começa a bater bastante Tem muito dano Bate, bate, bate Bastante E aí você fecha Essa missão E aí você ganha 100 100 fichas Pra você poder Subir mais um nível No seu Brawl Pass Tem também ó Derrote 12 inimigos Em combate Duplo Então você faz essa missão também Joga um combate duplo Derrota eles E aí consegue Mais 100 Concluiu o nível Em caos Cibionético Então você conclui o nível Lá O nível normal O nível difícil Seja qual for Concluiu o nível Mais 100 Fichas pra você Ah mas 100 de 100 em 100 Galera Calma Tem mais Tem ainda os desafios Maiores Tem os desafios Do Brawl Pass E tem o desafio grande Também Então Um vale 200 Outro vale 300 Fichas E esses vem aí Se não me engano A cada 2 dias Ele vem Ele pula um dia Segunda vem Aí a quarta Quarta se não me engano Vem É assim Pula um dia E vem no outro Acho que é terça Quinta Sábado se não me engano Mas ele pula um dia Então Nesses períodos Você vai ter Muito mais fichas Pra ganhar E eles valem bastante Você com certeza Não vai ter dificuldade Pra poder fechar O seu Brawl Pass É tranquilo Aqui em cima você vê As fichas que faltam Zero de 150 Pra ir pro nível 4 E o fim da temporada Ali Em 55 dias O que é muito legal Muito legal Porque é um passe De batalha O passe de batalha Que a galera fala O Brawl Pass De quase 60 dias Dois meses Praticamente Então é um passe de batalha Que é 170 gemas É um valor um pouco maior Do que o do Clash Royale E do Clash of Clans Mas ele é o dobro de tempo Do que o do Clash Royale E o do Clash of Clans Então Em tese Vale a pena pra vocês sim Então aqui você tem As recompensas anteriores Aqui em cima as missões E aqui As recompensas E eu digo uma coisa Quem conseguir comprar o Brawl Pass Vai ter muita recompensa A mais aí Nesse caminho Quem tá precisando Maximizar a conta Agora vai ser a hora Agora vai ser a hora Vai ser top demais Ah Bruno E quando eu completar O meu O meu Brawl Pass Eu paro de ganhar caixa Eu paro de ganhar as coisas Calma Quando você completar Você juntando 400 fichas Você consegue aí Abrir mais baús Então você vai abrindo baús A cada 400 fichas Tranquilão Acho que é a caixa grande né Então é De boas Tranquilo pra você galera E você O que achou? Curtiu essa explicação Sobre o Brawl Pass Curtiu demais? Achou da hora? Top demais? Não esquece Se inscreve aqui no canal E deixa aí A sua mensagem Falando o que você acha Sobre o Brawl Pass Mano Quero saber tudo de vocês E é claro Esperem porque tem muita novidade Vou fazer mais vídeos E você vai curtir aí Os vídeos novos Explicando muita coisa Sobre o Brawl Stars Nessa maior atualização Da história Desde a mudança de lado Do Brawl Stars É isso galera Tamo junto É mais Um abraço Falou Fui 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 Tchau.